Estou sentindo, estou sentindo cheiro de desafio, porque vocês falaram que eu e Laurinha jamais iríamos passar o Trial 3, que nós nunca iríamos conseguir, porque seria o choro, seria o desespero, seria o desafio. E eu só queria lembrar vocês que se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, ativam as notificações, dois vídeos top, tamo junto. E gente, amor, antes de tudo eu queria só falar que o canal da Lala está aí na descrição, ela posta react, e faz seu jabá, amor. Gente, eu posto react. Vala, se inscreve no meu canal, por favor. Se inscreve no meu canal, por favor. E gente, amor, duvidaram da gente falando que no Trial 3 a gente não passava. Pô, eu quase não consigo jogar o Trial 3, tá? Mas você já tentou? Não, é porque meu level é 45. Ah, mas é que isso já estava tudo nos planos, agora a raid você já não consegue fazer. É. Mas nem eu também, acho que a raid pra fazer ali é 60 ou é 55? Ó, que subidona. Ah não, é 50. É 50. Ó, se eu não me engano, amor, a raid 2 é a última que saiu, depois dela não tem mais. Ah não, na verdade tem. Não, tem sim. Não, não tem não, não tem não. Depois dali não tem, você pode ver que os mundos que estão em volta não tem mais. Ah, as ilhazinhas, né? Aham, o que importa é a ilhazinha. Então, amor, vamos agora pro que interessa. Ó, tá com os personagens tudo certinho? Tô. Bom, tô entrando também. Ai, meu coração já tá pulsante mais forte. Olha, sempre vejo muita gente pedindo ajuda. Ai, me ajuda no Trial 3, me ajuda no Trial 3. Então eu acho que o Trial 3 é uma outra pegada, acho que vai ser mais dificinho. Impossível? Não sei, porque a gente tem uns personagens bons, mas não tão bom. É. Que demora. Deixa eu ver quanto tempo falta. Ai, não dá pra ver, não tô com perna. Xiii, não tô conseguindo. Eu acho que já deve tá pra começar. Faz a pose. Olha o flash. Vamos, vamos, vamos. Ih, falhou. Vamos sair, acho que bugou. Ah, começou na hora que eu cliquei pra sair. Aí pensou, ela saiu e eu fiquei só assim. Não, porque tá carregando pra você. Bom, Trial 3. Agora, o que será que é o Trial 3, hein, amor? Não sei, ela tá pra ver o mapa. Você viu que eu acertei que era Jojo? Eu vi. Aqui é pra defender. E os bichos vêm da onde? Eles vêm daqui desse porto. Ah, é One Piece. É One Piece. Nossa, cara, é o que teve o lançamento do Réfi Oni. É, é o do Flamingo. O do Flamingo. Ah, não, a gente defende aqui, então os bichos saem daqui, ó. É, coloco no final? Ó, o Luffy. Eu vou colocar um aqui na frente. Daí você coloca... Mor! Eu vou vender. Não, 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 já coloco... Tá, 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 vamos lá. Vamos lá, amor. Ainda não acabou o nosso sonho, tá? Só de leve. Cara, ele é um dos maiores vilões de One Piece, amor. O do Flamingo, né? Sim. Nossa, já tem corredor já. Ó, aqui tancou, tá? Eu vou ficar esperante aqui com tu. Vamos ver se o teu Sasuke vai tancar. Vai nada. Deu ritão no 1. Tá, eu vou colocar aqui, ó. Cara, é muito aéreo, rapaziada. É por isso que é impossível. Então, vamos ver se o Gokusada tanca, né? É aéreo e corredor, aéreo e corredor, aéreo e corredor. É só do Flamingo que tá vindo. Sim, eu acho que ele é o vilão tema daqui. Então, será que vai vir um chefão dele, um boss? Ó, ó, minha preocupação é aqui atrás. Ah, eu acho que dá, não, dá de boa. Eu vou colocar uma Bulma, hein, amor? Eu tô pensando também. Não, dá uma segurada primeiro tu. Porque como a minha Bulma, ela tá mais forte, se eu conseguir pegar mais grana, tá de boa. Então, tipo assim, foca em talvez dar uma... Deixa uma graninha pra talvez colocar um outro personagem ali, caso o meu Sasuke não tanque. Mas eu acho que tanca. Se a gente ver que passou mais que dois aqui, já é preocupação. Então, se quiser colocar, já colocou um Goku rosinha. Não, acho que tá de boa, acho que tá de boa. Acho que eu só vou upar o Gokusada aqui, que daí ele dá mais dano. Eu tinha que upar o Goku pra ele começar já a dar aquele daninho em área. É, tá passando aéreo. Hum, tá passando. Nossa, passou bastante, hein. Será que o seu Goku tanca? Eu peguei ele uma vez. Eu vou esperar a grana vir e vou colocar o Goku rosé. Upar ele mais uma vez. Caramba, o negócio aqui já... É feito, né? Eu, tipo assim, parece que eu gosto de sofrer. Porque eu gosto do negócio mais difícil. Ah, é mais gostoso mesmo. Nossa, olha o tanto de aéreo. Bom, o seu Goku tá tancando. Pera, tá. Nossa, que susto. Quase que o Sasuke não aguenta aqui. Sério? Uhum. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Passou um aqui, hein. Com quatro de vidro. Ah, não. Tá de boa. Tá de boa. Ó, amor, se quiser colocar uma... Já coloquei uma. É o momento. Ficou mais tranquilo agora, né? Ficou pouca coisa, mas... Preciso de 800 aqui e 800 aqui. Tá, eu tenho que ficar de olho. Eu vou ficar mais de olho aqui atrás, porque caso, né, dê algum BOzinho, a gente já tá fragado aqui no rolê. Bom, eu não sei se o pessoal falou de talvez que fosse muito difícil na questão de ser mais sozinho, mas, mano, com a Laurinha aqui, aparentemente, é que é tipo assim... O começo dá susto, não vou negar. É que aquele negócio também, no Trial 2, quando a gente fez o Trial 2, do nada começou a ficar difícil. É. Uhum. É que aqui, antes não tava tendo aéreo, né? Eu acho que esse daqui é o primeiro Trial. Eu acho que no outro teve, no outro teve, mas era bem pouco. Ah, é, tinha uns tanquezinhos, né? Tinha, aham. É verdade, é verdade. Tá, minha Buma já maximizei ela ali. Como assim maximizei? Deixei ela no máximo. Ah, entendi. Vou tentar dar uma alpada na Hulk. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se não tá passando nada. Caraca, tá todo jeito. É, eu acho que eu vou ter que upar o Goku. Meu Deus do céu. Caraca, eu tô tenso. Ô, eu tô tenso, tá, rapaziada? Wave 9. Eu tava conversando com o homem, eu falei, mano, o Trial 3 é tão difícil assim, que o pessoal tava falando. Ele falou, ah, é um pouco complicado. Eu falei assim, você acha que é o solo? Ele falou assim, não sei. Talvez se você não pular as waves, tipo assim, ficar segurando. Eu acho que se upar sim, mas a gente é hard core. Se nós for passar, é do jeito mais difícil. Tô na dúvida. Upo o Goku no máximo ou guardo dinheiro pro Milhauki? Sabe a pergunta, hein? Tô na dúvida. Dúvida cruel. Eu vou upar o Goku no máximo. Coloquei o Milhauki. Colocou? Uhum. Eu só tô upando os Gokuzinho aqui no começo, velho. Ah, porque o Milhauki, querendo ou não, ele ajuda bastante o aéreo, né? Ajuda, ajuda. Sei lá, talvez seja uma boa. Tá, a Hukiazinha tá aqui. Mano, eu tô meio tenso. Eu acho que eu vou upar a Hukia pra dar um pouco mais de dano. Tá, eu já upo o Goku. Bom, upar o... Mano, eu esqueci... Velho, tipo assim, eu já... O Goku foi o primeiro cinco estrelas que eu e a Laura pegou. E... Ele simplesmente eu esqueci o quão forte ele era, sabe? É, mas ele é muito forte até hoje, eu acho. É, não, sim. E ainda pode vir o Goku... O Goku Blue, né? Porque ainda não tem os seis estrelas. E uma coisa que é engraçada, amor. Eu, sem querer, no último vídeo, falei que a Bulma era... Ah, sim! Todo mundo comentou. Todo mundo... Foi um pequeno deslize, galera. Um pequeno deslize. Um pequeno grande deslize. Ai, mas eu não fui perdoado. Não. E o YouTube tem perdão? Cara, tá tankando muito bem, viu? Então, vamos ver até quando. Eu tô preocupado com o chefão. Até coloquei um barba negra aqui. Nossa, olha o tanto de aéreo. Meu, por que que ninguém avisou a gente que seria aéreo? Caraca, velho. Mano, é muito... Olha isso! É muito aéreo. Meu Deus do céu, amor. Acho que vai dar, vai dar pros baco véi, hein? Eu tô esperando aqui pra usar a chama negra. Ó, já, já, já deixei mais um... Um Goku usado ali, já. Meu Deus! É muito, não para de... Ó, tá, virou o IV-15, virou o IV-15. Tá, agora Bulma. Vou vender, porque não precisa mais. Vou dar aquele upgrade brabo. Vou colocar uma rookiazinha aqui, pra dar uma chucheads. Cadê aquele que passou correndo aqui? Já foi pra vala. Nossa, não para, não para, não para. Olha isso, véi. Chocada estou. Cara, acho que eu vou ter que colocar mais um Goku, porque eu tô com medo disso aqui não tancar, véi. Tô com medo de não tancar. Tô confessante, tô com medo de não tancar. Real, véi. Vou colocar mais um Goku usado aqui. Eita, preula. O que que foi, amor? Tem uns passantes aqui. Não, não, eu coloquei um... Tô colocando um Goku aqui no final. Porque eu tô com medo de passar, real. Eu também. Ó, o chefe já apareceu. Já vou usar a Materazzo aqui. Amor, não vai tancar, amor. Tem que tancar. Não vai, porque eu tô sem grana, eu não tenho o que fazer. Opa, esse Sasuke aqui com medida de desespero. Esse aí vai passar. Não, não, o Sasuke vai matar, vai matar. Matou. Nossa, esses aqui passam. Passam. Nossa, vai passar bonito. É, galera. Calma, amor. Vende se tem algum lá na ponta, lá, ó. Meu Deus, que desespero, galera. Nossa, véi. Putz. A gente não passou, véi. Meu Deus. Mas é aquele negócio também, a gente não sabia. Eu acho que se a gente trocar algumas coisinhas aqui, acho que a gente consegue. Cara, eu tenho alguns aéreos a mais. Por exemplo, eu tenho um... Só que eles não são muito bons. Eu tenho o Goku, o Milhawk e eu tenho um outro aqui verdinho. Bom, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu e a Laura, a gente vai trocar o nosso time, o nosso deck e a gente vai tentar de novo. E aí eu quero... É, amor. Agora é a nossa redenção. Se não for agora... Não vai mais. O problema é que eu não tinha muito o que fazer, viu? Ó, eu acho que eu vou adotar uma estratégia diferente. Eu acho que eu vou colocar meus Goku. Eu vou colocar aqui atrás. Tá, então eu vou colocar um Goku aqui na frente. Eu não vou colocar Sasuke, porque a gente já sabe... Também tem aquela questão, tipo assim, pode parecer que não foi tão impactante, mas você ter colocado aquele Sasuke e ter vendido... Não tô falando que o que você fez foi errado. Mas, querendo ou não, atrapalha, tipo, você. Porque, tipo assim, você teria mais chance de pegar mais grana, entendeu? Talvez ter colocado uma Bulma. Ela tá... Ah, tá. No começo, né? É, aham. E esse porquinho aí? Na sua mochila. É o Bitorzinho, vô. Gente, ela fala que o porquinho é um cachorro. Até o jeitinho das patinhas, igual. Passou dois aí, né? Passou quatro. Eu coloquei uma Bulma pra... Estou torcente. Será que o Goku tanca? Ah, agora eles dão uma boa desacelerada. É, acho que não. Acho que vai passar um. Mas eu coloco outro aqui, ó. Não, tá safe, tá safe. Vou tentar dar... Eu vou tentar, amor, fazer diferente. Eu vou tentar ver se eu pego mais grana nessa daqui. Eu trouxe um Kira. Não custa sonhar. Sonhar. Nunca desistir. Ter fé. Foi só assim, não é, nem vai ser. Caraca, já tá passando muito. É que dessa vez eu não coloquei o Goku aí na frente, né? Não. Tá, acho que por enquanto, do jeito que tá, segura. Eu vou tentar arruxar a Bulma. Ó, dessa vez não tem o Goku que você tinha colocado mais aqui perto. Então vai passar, vai passar mesmo. Nossa, tá passando um monte. Não, mas fica tranquila, amor, tranquila. Do Flamingo vai ter o dele. Ele tem um casacão tão estiloso, né? Tem. Parece umas plumas. É, de Flamingo. Bom, por enquanto tudo certo, tudo bonito, tudo lindo. Ó, a Bulminha já tá... já tá farmando aquela graninha. Será que só uma... Bru... Será que só uma Bulma tanca? Eu vou colocar umas três, quatro. Nossa, se bem que eu tô ficando com medo. Tá, vou arriscar, vai. Tá, ó. Vamos lá. Vamos lá, Gokuzinho. Aposto em você, hein? Ai, tô com medo. Coloquei mais um. Tá, tanca, tanca. Ufa, ufa. Mano, eu começo a ficar com medo, véi. Porque aqui é muito perto da onde a gente precisa proteger, sabe? E tá chegando um monte, amor. Tá. Eu dei uma... Eu dei um upgrade nos Goku. Cara, a gente perdeu na 15, mano. Perdei na 15, é muito triste. Tá, vamos lá. Tô quase colocando a Bulma no máximo. Você farmou alguma Bulma? Aham. Não, no máximo. Vim colocar aqui junto, fazer a... Incorporação Cápsula ali. Acho que agora... Acho que agora tanca. Acho que agora dá pra... Dá pra avançar. Eu falei isso da outra vez, né? E acabei ficando desesperado. Cara, é que eles começam a chegar com 5k de vida ali. Pô, sabe o que eu acho que seria bom aqui? Um Yuno, hein? Vral, 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 hein? Um Yuno? Uhum. O verdinho? Aquele que o Turbo tem... Ó, tô quase com a terceira Bulma no full. Metade. É que quando começa a pegar bastante Bulma, ela começa a dar muita grana. Tá, eu vou só colocar 4. Não vou colocar mais do que isso. Aí eu já acho que tá... Que eu tô sendo muito... Tô sonhando muito. Com 4 ali já dá... Mano, já dá metade. Já dá uns 9 mil por onda. Mais 5 mil. Vai dar uns 45 mil ali, mais ou menos. Até chegar no final. Então tá tranquilo. Eu vou tentar colocar o Milhawk, amor. É, eu vou colocar também. Eu vou colocar o Sasuke aqui no começo só por causa das chamas. Pra ele dar... Deixar pegante de fogo, né? Uhum. Coloquei. Tô pregredando. Bom, eu não vou colocar mais Bulma. Até porque... Mano, se desse... É, ia valer a pena, hein? Tá, já tô com 6 Bulma. É, acho que a partir daqui... Acho que a partir daqui... Não, não, não. Eu tô tentando raciocinar aqui, galera. Ver se vai compensar. Mas é que eu preciso começar a colocar a tropa logo. Porque senão vai começar a acumular muito, ó. A Laura já tá ali tentando te tancar. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Tem que farmar um pouquinho. O Pei e o Zoro no máximo. Pei e o Zoro no máximo. Opa, Goku. Vou colocar meus Gokuzinhos aqui, ó. Ih, não. Sai, Buzinho. Vamos lá. Goku 6. Pronto. Todos meus Gokuzinhos estão aqui agora. O Pei, o Pei, o Pei. Tô upando tudo. Amor, eu acho que dessa vez vai, hein? Acho que eu deveria ter arriscado mais. Igual eu arrisquei agora. Meu Deus do céu. O quê? Olha isso. É muito? Laurinha. Laurinha. Amor, coloca a Goku pra cá. Você tem grana? Não, já coloquei tudo aqui, já. Você colocou muito perto, amor. Não, relaxa. Tá tudo tranquilo. Nossa, ali é o caminho da morte, hein? Eu coloquei 2 mil Halk aqui, então tá dando mil de dano, tipo, pelo mapa inteiro. Então isso acaba ajudando um cadim. Nossa, pra dar esse upgrade no Buu. 5 mango, véi. Tá, os mil Halk por enquanto estão indo bem. Os mil Halk tá ajudante. Por enquanto tá tudo certo. O chefão já tá lá, hein, amor? Já? Já? Você conseguiu jogar o materazo nele? Não consigo. Eu usei um pouquinho antes. Meu Deus do céu. Tá, o sangue tá frio aqui ainda. Hum, é muito bicho, Jesus. Calma que tá dando certo. Eles não tão passando daqui. E não tem mais onda pra ganhar dinheiro. Não. Nossa, você já deu um milhão de dano, véi. Minha preocupação é o boss que tá chegante. Nossa, não vou conseguir colocar materazo nele. Pera. Tanca esses aéreos aí? Tá. Materazo, pronto. Joguei a materazo nele. Aqui tanca, aqui tanca. Os aéreos, pelo menos, o que foi o problema do passado, já era. Agora é esse boss. Agora é o boss. Não, mentira. Não vou falar assim do Flamengo, não. Ele tem 107 mil de vida, velho. Tá, o clone estourou aqui. Os Goku Rose provavelmente vão matar. Vamos, vamos, vamos. Ó, os milhauki tão batente. Materazo tá atacando fogo. Pronto, os aéreos foi. Acho que dessa vez é GG, hein? Tô confiante. Será? Ah, tô confiante já. Já tô colocando vitória, já. Já vai vendendo os que tão seu lá atrás, jogando pra cá pra frente? Tô, tô vendendo. Boa, boa, boa. 77 mil de vida. Nossa, ele perdeu metade da vida praticamente. Ainda nem chegou nos... Ó, quando chegar ali nos Goku, você vai ver. Eu tô vendendo meu Sasukezinho humilde, tadinho. Ó, ó a vida descendo. Ó a vida descendo. Ai, GG. Mano, é muito dano dos Goku, velho. Não tem como, mano. Não tem como. É muito dano, velho. Era só a gente ter os... Mano, se a gente soubesse que era full aéreo... É, tinha focado nos aéreos, né? Tinha focado nos aéreos. Porque eu coloquei aquelas Hulk, aquelas Hulk acabou me atrapalhando. Pera, ô. Ainda não tem... Pera, amor. Ainda não deu vitória. Ah, não. Sempre aparece isso mesmo. Ah, que susto. É... Mano, a gente ganhou o Flamingo. Sim, ganhou o Flamingo usada, mano. Mais um mega ralo pro bolso. E, rapaziada, passamos. Vocês duvidaram? A gente passou, foi de segunda. Mais passamos. Mais aliviado, isso mesmo. Mas, galerinha. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likeão. Foi pra nossa firma. Tamo juntão. A tua próxima vídeo é nóis. Valeu. Tchau. Boa. Tchau. 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 Tchau.